A mulher de Flávio chegou ao cemitério chorando e amparada por parentes e amigos. Para ela, o que aconteceu não foi uma fatalidade. Eles nunca assinaram nada recebendo colete. Uma canoa, a remo, para entrar naquela água. Não tem cabimento, gente. Leonice também falou da forma como ela e os filhos ficaram sabendo da tragédia. Pela TV. Eu estava arrumando meus filhos para ir para a escola. Aí quando eu vi, porque eu sabia que eu trabalhava dentro da água. Quando eu vi, eu já desliguei. E meu filho gritou, mãe é meu, pai. Desde esse dia ninguém come, ninguém dorme. O sogro do agente de saneamento estava inconsolável. Tem 13 anos que tem ele como gênero e como filho também. Pessoa boa, né? Sempre cuidou bem dos filhos, da esposa, trabalhador. E a gente tinha um vínculo muito forte. Colegas de Flávio, que também trabalham na Saneago, estavam no cemitério, mas preferiram não gravar entrevista. Amigos da família ainda tinham algumas perguntas que provavelmente ficaram sem respostas. Por que que mandou ele para o Rio, sabendo que tinha chovido a noite toda, o dia e a noite, na quarta-feira, né? Então assim, a esposa dele está inconsolável, ela está revoltada, entendeu? Porque ela falou assim que foi a includência da parte da empresa, né? Porque não devia nem ter mandado ele. Por que que mandou ele para o Rio daquele jeito, né? Flávio estava com um colega de trabalho conferindo o nível da água do Rio Meia Ponte quando a forte correnteza começou a levar a canoa em que eles estavam em direção à barreira. Eles pularam no rio para ir até a margem, mas Flávio não conseguiu nadar e foi levado pela correnteza. Ele ficou desaparecido por dois dias. Foi encontrado no sábado à tarde pelos bombeiros, a cerca de sete quilômetros de onde aconteceu o acidente. Flávio estava embaixo de alguns galhos de árvore, já quase chegando à superfície da água. O corpo estava em estado de decomposição e por isso não teve velório. O horário do enterro atrasou muito e as condições da cerimônia revoltaram Leonice. Para eles, ele é só mais um. A prova disso é esse cemitério aqui, que ele é só mais um. Eles não vão sentir dor? Cadê o chefe dele? Apareceu em algum lugar? Cadê todo mundo? Descaso, descaso total. Total, do início até o fim.